Alô, alô, ao vivo e a cores, e aí galera, como estão, como estão, iniciando aqui pra vocês mais um vídeo, loja de itens, loja aí do dia, 30 de julho, penúltima loja do mês, já que esse mês tem 31, né? E simbora, ontem aí veio a skin da Baxi, fiz a gameplay dela aí no canal, vocês podem conferir, será que hoje vem coisa nova de novo? Acho que skin não, né? Não mais uma dancinha, provavelmente, vamos ver. E exatamente, só veio uma dança, vamos lá, vamos ver que cautela. Continua aí a skin da Baxi, beleza, e a mochila dela, Moshi, só nas combinação combinante. Voltou na Ariana Grande aí, a caçadora de tesouros, show de bola, e a versão masculina, o caçador de tesouros, gosto muito das duas, top dos rolê. Voltou também os ninja, a kuno, e a cama dupla, a beliche, né? A mochila beliche, e o Kenji, e a mochila dele, katana e kunai. O louco, duas em uma. A pequenita dupla também, garras, que é a mini-foice, né? Bem top também. E o glider falcão, show, não, esse conjunto é incrível, vale muito a pena. Dança nova, assobiano e andano. Que isso, velho? Deixe sua alegria transparecer. Ahn, não parece que ela tá muito feliz não, velho. Desculpa aí, mas a minha personagem aqui não parece muito feliz. Mas tô aceitando, tô aceitando. É, bucou a cara ali da personagem. Cremosinho, te coleta de volta aí também. Na mochila dele, raspadinha. Aham. Especialista e reconhecimento. Skinzinho ao Udi, mas que voltou várias vezes. Traz raros especiais e reconhecimento, sim. Garfo e faca, mais um machado duplo na loja de hoje. Ô, louco, hoje é a loja dos machado duplo, hein? Aí o som do garfo e faca também. Libera geral. Mancinha bem diferenciada. E o envelopamento, linha de varredora, animado. Show, só o holograma, ó. Só o holograma nas play. Show de bola, então, galerita. É isso aí. Loja de hoje aí, do dia 30, todo mundo que puder. Por favor, lembra de apoiar Vultuner na loja de itens, tá? Hoje aí, eu fiz o vídeo atualizado, mostrando a conta. Confira depois que você tenha perdido. E é isso aí. Valeu, hein? Tamo junto. Até a lojita de amanhã. Bye, bye.